É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca um papel na força Vem se esquisando, que eu tô gostando Ela me pede, só para não Vem se esquisando, que eu tô gostando Vem se esquisando, que eu tô gostando Vem se esquisando, que eu tô gostando Ela me pede, só para não, meu bem Vem se esquisando, que eu tô gostando Vem se esquisando, que eu tô gostando Vem se esquisando, que eu tô gostando É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca um papel na força Vem se esquisando, que eu tô gostando 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 Obrigado.